Tem um monte de humorista que está vindo para essa porra de podcast, querendo criar, você nem pensou nisso. Deus me livre, eu prefiro um filho bandido do que um filho podcast. Deus me livre. Por quê? Porque toda hora nasce um podcast. Não, não, não é bom. A minha funcionária está querendo, vai fazer um podcast, porque ela é gêmea, né? Ela é gêmea com o outro. Ela falou, vai fazer um podcast de gêmeas. Vai ser super diferente. Eu falo, vai tomar banho, garoto, vai trabalhar. Que isso aqui não é trabalho. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui... Não, não é isso que eu quis dizer. Vocês são profissionais. Sim. Agora ela duas encostada. Fala, não, nós vamos fazer um microfone. Ela falou, vou lá falar com o Igão hoje. Oportunistas, oportunistas. Falei, gente, o que é isso? Vamos trabalhar. E a roça? Trabalhar igual a gente normal. Igual a gente como a gente. Então, eu acho que... Eu acho legal o podcast. Eu acho que é legal que está crescendo. Mudou, mudou do nada. É, eu pensando bem, eu mudei de ideia. Não, na realidade, você não gosta. Não, eu gosto. Você veio aqui porque o Banco Ponte mandou. Não, não. Não foi, não. Eles falaram, vai lá se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Aí eu falei, eu quero. Aí depois eu falei, eu não quero. Eles falaram, não, vai. Aí eu vim. Mas eu quis estar aqui. Qual que é o seu nível de querer estar aqui? De 1 a 10? 11. Caralho. E te ver no seu rosto? 10, 9, 8. Diminuindo. Agora voltou. 8, 7, 8, 10, 11, 15. Tá vendo? Cada vez vai mudando. O meu oxímetro da alegria. Sabia que o... Eu estava conversando com o Ventura. Eu falei, mano, por que Bingão? Ele falou, Igor Guimarães. Bingão. Eu chamava ele de Bing Bing. A cabeça dele era grande, né? Ele já tinha esse apelido. Igual a bala, né? Bing Bing. A bala Bing Bing. Ele já tinha esse apelido. Eu, na minha live lá no Iguinho Lives, eu fiz um sorteio da camiseta dele. Eu não sei se ele mandou. Posso cobrar aqui? Ventura, você tem que mandar a camiseta do homem lá. Ele está cobrando a gente. A Ventes, né? É, a Ventes. Você viu que legal? Ele nunca me mandou uma camisa. Mas não vai mandar também. Ele não mandou nem a minha, que era uma promoção. Imagina a sua. Fica esperando. Que tem que ser grande ainda. Eu acho que isso aí é negócio de... Como é que fala aquele... Pirâmide? Pirâmide. Que já é uma pirâmide o símbolo da marca dele. É uma pirâmide. E você já viu uma camiseta daquela? Eu nunca vi. É verdade. Você não vê na rua, né? Verdade. Você está enganando o pessoal. Só ele usa. Só ele usa. Ele e aqueles moços que faz piche. Não sei. Bandinguinho. Tudo bandindinho. Mas eu gostei muito dos modelos da Ventes, hein? Ficou legal. Você gostou? Você usaria? Não. Mas eu gostei. Por que você não usaria? Porque tudo coisa longa. Aquelas camisetas que vão até o joelho. Longa, né? É. Não dá, né? Não. No tempo do frio é bom. Mas no calor, né? Aquilo lá soa. Na ponta do umbigo aqui. Ainda mais nós que temos barriga de cadela. É muito duro. Porque soa embaixo aqui, perto do capô. Da virilha. Do pênis. É muito ruim. E eu não acho confortável. Mas eu acho as estampas lindas. E o boné eu usaria. Eu gosto de boné. Aquele boné lá. Tem um boné legal na Ventes. Divulgação ainda da Ventes. Manda pra nós, tchau. Caralho. Manda. Que coisa engraçada. De verdade. Manda as peças que deu erro. Isso. Isso. Que vai fazer. É. Vai jogar fora. A peça é cotorta, assim. Mas usa. Não vai fazer falta. Eu comprava numa loja lá no Cambuci. Lá. Bagunça chamava. Bagunça. Não tinha nem nome lá. Era uma bagunça. Vamos na bagunça. Era uma pilha de roupa, assim. Tudo defeituosa. Minha mãe tava aqui. Pega. Pega. Leva um sacão de roupa. Tudo baratinho. Doze reais. Ô, tempo bom que não volta mais. Doze reais uma sacola de roupa. Dois reais uma sacola de roupa. Dois reais uma sacola de roupa.